e a questão recente FGV aplicado na prova do DENIT para analista administrativo pensando sobre adjetivo de uma forma que só a FGV pergunta os adjetivos em língua portuguesa podem indicar estados características qualidades e relações assinale a frase em que o adjetivo sublinhado indica estado quem é aluno do treinamento FGV já resolveu questões como essa porque a banca cobra muito exatamente essa pegada olha que essa do estado para característica beleza então aqui ela quer saber qual adjetivo indica um estado e aí você precisa ter mente que estado tem a ver com condição temporária com momentaneidade beleza não é uma característica que algo permanente na que individualiza o ser eu digo estou cansado cansado é um adjetivo que está indicando estado porque eu não estou cansado sempre né não tem a ver com uma questão temporária assim como é o objetivo que a banca quer aqui e vamos olhar na letra A um pão velho em paz é uma refeição melhor do que um banquete tenso esse velho aí do pão é uma característica ou é um estado dele ele sempre foi velho não ele já foi um pão fresquinho ele está velho está passando por este estado então aqui a gente tem mais adjetivo e indicando estado na letra A você quiser resolver muitas pessoas como essa venha para o treinamento de questões vale muito a pena